O primeiro momento continua como técnico. Ele tem muitos, muitos problemas para escalar o Corinthians para esse jogo de sábado. São oito jogadores, como diz Falkes, se a gente considerar os titulares, em tese titulares. E mais dois, se você colocar na lista, a Wilson, que pouco jogou pelo Corinthians, o zagueiro vive machucado, machucado, coitado. E o Danilo, que já está na fase final de carreira. Então é Cássio e Fagner com a seleção brasileira. A Paulo Buena, que deve ir embora depois da Copa do Mundo. O futebol europeu vem para cima com tudo. A chance dele sair é grande. Paulo Buena e Romero defendendo a seleção do Paraguai em Amistoso. Ralf, René Júnior, o Clayson, todos em fase de transição. O Clayson ainda numa fase inicial de transição. O Jadson vetado pelo departamento médico. Com isso, Pedro Henrique. Certamente novidade na defesa, como eu já disse, ao lado do Henrique. E no ataque, numa ponta, deve entrar o Matheus Vital no lugar do Romero. Então, provável Corinthians com o Walter, Mantuan, Henrique, Pedro Henrique e o lateral esquerdo, o Cid Clay. Gabriel e Maicon. O Maicon também pode se despedir da Helena Corinthians sábado, porque ele deve jogar pelo Shakhtar Donetsk depois da Copa do Mundo. O Rodriguinho armando por dentro. O Vital numa ponta. O Pedrinho na outra. E o Roger de centroavante. Vamos ouvir o zagueiro Henrique, num primeiro momento, falando sobre a situação do Osmar Loss, que não tem tempo pra treinar o time. O Osmar Loss disse quarta-feira que a maior dificuldade que ele tá tendo agora no time profissional do Corinthians é justamente não poder treinar a equipe. Porque na base, ele tinha toda semana pra preparar o time pra um jogo específico. no profissional, com essa loucura de calendário, ele não consegue treinar. Como não treinou ontem, não treinou hoje. E o Henrique zagueirão do Corinthians fala desse assunto. Essa maratona de jogos aí, a maioria dos treinamentos é falado, eu acho, né? Mas parte teórica. Porque jogos, dois jogos, dois, três jogos na semana, terça, domingo, quarta. É uma maratona que a gente vem enfrentando pela frente, né? Mesmo como o Loss disse, acho que não tem tempo pra treinamento na prática, não no campo. Até mesmo pelo fato de recuperação, de repouso, que faz parte também do treinamento, né? Então, eu acho que isso, esse pouco tempo que a gente tem pra treinar, de jogos e sequência de jogos, quarta e domingo, a maioria do tempo que a gente pode ter é de descanso. E também de, nessa aula, aula não, né? Mas esse treino teórico, né? Que a gente vem fazendo. Claro que não é aquilo que a gente queria, que é dentro de campo, na prática, mas com o tempo, com as circunstâncias todas, a gente tem que... E a equipe acata bem isso também, né? Essa parte teórica. E ao lado do Henrique, o Pedro Henrique, garoto que novamente ganha uma oportunidade, no lugar do Balbuena, que está fora dos planos e talvez nem volte, né? Vamos ver o que acontece depois da Copa do Mundo. O Pedro Henrique, de repente, assume a posição de titular, se for bem, nesses dois jogos, dependendo, claro, da situação do Balbuena após o Mundial da Rússia. É, substituir o Balbuena sempre é difícil, né? Ainda mais por ele vir fazendo grandes temporadas aqui no Corinthians. Mas eu estou preparado, sempre treinando, focado, para quando chegar a minha hora, eu agarrar da melhor maneira possível. Venho demonstrando isso em jogos que entrei e pude atuar. Então, é manter o foco e tem grandes jogadores de qualidade aqui que podem cumprir as ausências.